O gol Sala Pro da 18ª rodada vem diretamente de Suzano, na grande vitória do Santo André em cima do Pato. A jogada começa com o escanteio do time do Pato, mas quem se deu bem mesmo foi Fernandinho. Quala arrancou, passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, penteou a bola e jogou por baixo das pernas do goleiro. Que fôlego, hein? Tudo isso fez o Camisa 11 garantir a vitória do Santo André e o primeiro lugar no gol Sala Pro da LNF.